A atitude do Hamas é uma atitude terrorista e uma atitude indefensável. Óbvio que sim. Isso é evidente. A atitude do Hamas é uma atitude, é crime de guerra, é uma ação terrorista, violenta e que nada pode justificar. Como eu acho, e eu sempre tive uma posição muito clara no debate de Israel-Palestina, eu sempre defendi dois povos, que é a posição diplomática do Brasil, inclusive dois povos e dois estados. Essa é uma posição muito razoável que eu sempre defendi publicamente, a gente pode pesquisar, sempre defendi publicamente dois povos e dois estados. Esse é um debate, um debate que cabe a todas as instituições internacionais, na busca da paz, e é o que a gente precisa buscar mais do que nunca. A atitude do Hamas é inaceitável, é uma atitude terrorista, como a reação do Estado de Israel é uma reação que hoje comete crime de guerra também, e que não pode justificar por uma ação terrorista do Hamas, que é terrorista, que é violenta e que é inaceitável.